Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos à nossa segunda videoaula da disciplina Análise de Demonstrações Financeiras do curso técnico em Finanças. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Na aula de hoje vamos discutir sobre os principais conceitos e objetivos da análise das demonstrações financeiras e as técnicas de análise preliminares. Espero que após o estudo dessa aula vocês sejam capazes de diferenciar a análise interna e externa, definir objetivos para a análise, aplicar a primeira etapa da metodologia de análise econômico-financeira. Vamos começar? Agora que vocês já revisaram os principais relatórios contábeis, o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, daremos os primeiros passos para o entendimento da análise desses demonstrativos. Para isso, vocês aprenderão a importância dessa análise, qual a posição da analista e quem são os usuários dos dados fornecidos por seus relatórios. Aprenderão também os ajustes necessários para a preparação das principais demonstrações contábeis de uma entidade jurídica a serem analisadas e as técnicas que norteiam essa análise. Vimos na primeira aula que a análise das demonstrações financeiras tem por objetivo observar e confrontar os elementos patrimoniais e os resultados das operações, visando ao conhecimento minucioso de cada composição qualitativa e de sua expressão quantitativa e de modo a revelar os fatores antecedentes e determinantes da situação atual e também a servir de ponto de partida para delinear o comportamento futuro da empresa. Isso é o mesmo que dizer que a análise de balanços tem o objetivo de extrair informações das demonstrações financeiras para subsidiar a tomada de decisões. Ela permite conhecer os efeitos das decisões adotadas no passado e as causas determinantes do estado atual, servindo de orientação para a elaboração de planos futuros. Como foi visto na primeira aula, as demonstrações financeiras representam o produto final da contabilidade com o objetivo de gerar dados para um grande e variado número de usuários, cujas necessidades são diferentes. Cabe ao analista transformar esses dados em informações. Os dados podem ser simplesmente números ou descrições de objetos ou eventos, sem análise ou interpretação. Já as informações representam a interpretação desses dados. Por exemplo, o balanço patrimonial de uma empresa fictícia, chamada Rosa de Ouro Limitada, encerrada em 31 de 12 do ano X4, revela um estoque de 5 milhões de reais. Isso representa um dado. Ao interpretar esse dado, o analista pode concluir se esse valor é adequado ou não para o ramo de atividade da empresa. E isso é uma informação. Para você entender melhor o papel da análise das demonstrações contábeis como ferramenta de tomada de decisões, é necessário saber quem são os primeiros usuários desses dados. Portanto, quem são os usuários dos dados contábeis? Como os diversos usuários da análise de balanços observam um balanço e uma demonstração de resultado? Quais são os pontos principais em que cada usuário se fixa? Vejamos como cada um desses principais usuários encararia essas empresas, bem como as características de crédito ou de investimento feito por cada um desses usuários. Os administradores são os responsáveis pela tomada de decisão que afetam o patrimônio da empresa. Para isso, é preciso que tenham um perfeito conhecimento dos fatos passados, a fim de prever o comportamento futuro do empreendimento. Estão interessados na avaliação do potencial de investimento, na rentabilidade e na capacidade de obtenção de crédito da empresa. Outro usuário são os bancos, que representados pelas financeiras de dinheiro, têm por única finalidade a rentabilidade e o retorno de seus investimentos. Assim, não transfeririam recursos para uma empresa cuja análise de balanço mostra uma situação financeira pouco favorável. As agências governamentais, bem como esses economistas, têm duplo interesse nas informações contábeis. Em primeiro lugar, é com base em tais informações que exercem o poder de tributar e arrecadar impostos, taxas e contribuições. Em segundo, os economistas interessam-se pelos dados contábeis das diversas unidades microeconômicas, ou seja, as empresas, pois estes, convenientemente, reunidos e tratados estatisticamente, podem fornecer bases adequadas para as análises econômicas do país. Os fornecedores estão igualmente interessados em obter informações preciosas sobre as empresas que recorrem ao crédito, a fim de julgarem os riscos nas suas relações comerciais e financeiras. Por isso, analisam, entre outros, os dados dos balanços das empresas que pretendem vender com prazo para pagamento. Os investidores também precisam estar a par das informações específicas, setor de atividade, comportamento das ações no mercado, das empresas, onde pretendem aplicar suas poupanças. Nessas circunstâncias, os demonstrativos contábeis serão de grande utilidade para a avaliação futura da empresa em que irão investir seu capital. A análise dos concorrentes de uma empresa é de vital importância, pois o conhecimento profundo da situação dos seus concorrentes pode ser fator de sucesso ou de fracasso da empresa no mercado. A empresa analisa as demonstrações contábeis dos seus concorrentes para conhecer a situação deles e sua posição comparativamente a eles. Os outros usuários podem ser os consumidores e o público em geral, que estão interessados em conhecer certas informações contábeis sobre a empresa, por exemplo, se a empresa vem obtendo lucro, seu nível de endividamento, sua previsão de expansão. Bom, um dos papéis da contabilidade financeira é registrar todos os fatos que alterem o patrimônio da empresa. Seu produto final são as demonstrações financeiras. Nesse sentido, a análise de balanços, ao aplicar as técnicas de análise, transforma os dados das demonstrações em medidas de avaliação relativa, percentuais, números índices e quocientes. Nosso assunto em aulas futuras. Quando esses dados são interpretados, transformam-se em informações financeiras para tomada de decisões. Seu produto final é o relatório de análise. A figura 1 mostra que a análise de balanços começa onde termina a contabilidade, ou seja, no fim da demonstração expositiva dos fatos, as demonstrações contábeis, sendo finalizada com base no relatório da análise, que apresenta as informações relevantes para a tomada de decisões. De acordo com a posição do analista, a análise das demonstrações contábeis pode ser orientada em dois sentidos, a análise interna e a análise externa. No caso da análise interna, o analista está vinculado diretamente à empresa analisada, como empregado ou subcontrato de prestação de serviços. Isso faz com que o analista tenha maior facilidade de acesso aos dados na empresa para exame, o que possibilita maior conhecimento sobre ela. A análise interna tem como vários objetivos específicos. Projetos de expansão, modernização, relocalização, transferir-se de um local para o outro, controle operacional, etc. Essa análise sempre visará a avaliação do desempenho da empresa, como medida de informação na tomada de decisão. Na análise externa, o analista está vinculado a outra entidade interessada no negócio da empresa ser analisada, ou seja, dos usuários mencionados anteriormente. Na análise externa, devem ser considerados, no mínimo, os três últimos exercícios sociais. Dentre os principais objetivos da análise externa estão a aquisição de controle acionário, concessão de crédito, fusões e incorporações, compra de bolsas em valor, compra de ações em bolsa. Como já mencionamos na primeira aula e não consegui lembrar, além das demonstrações financeiras, que são o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, demonstração de origem e aplicações de recursos e demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, o analista poderá utilizar dos relatórios da diretoria, dos relatórios do conselho de administração, do parecer do conselho fiscal, do parecer da auditoria e, se for o caso, de balancetes mensais, inventários, documentos, como, por exemplo, apólices, contratos e escrituras. Outros fontes de informações, além dos dados internos, são os dados externos, tais como as demonstrações financeiras de empresas que atuam no mesmo setor de atividade. No caso de sociedades anônimas, são publicadas em jornais de grande circulação, na bolsa de valores, em sites na internet, em revistas especializadas em análise e outras fontes. De posse dessas informações, por onde devemos iniciar a nossa análise? Para efetuar análises demonstrativas, estes deverão ser preparados ou ajustados para a análise. Os ajustes ou reclassificações são, na verdade, um novo reagrupamento de algumas contas. Essas adequações correspondem ao modelo básico de adequações para a execução de uma análise de demonstrações contábeis e serão utilizadas nas análises que realizaremos nessa aula. Vejamos alguns exemplos. Ao contrário das demais contas, é comum no mercado ajustar a conta duplicatas descontadas, independente do objetivo da análise e da posição do analista. Mas qual o motivo dessa reclassificação? O desconto de duplicatas é um empréstimo feito pela empresa para obter capital de giro. Em contabilidade geral, vocês aprenderam que a conta duplicatas descontadas retificava o valor das contas duplicatas a receber, ou seja, classificada no ativo circulante como dedução. Na análise, a conta duplicatas descontadas é excluída do ativo circulante e alocada no passivo circulante. Isso acontece porque, como estamos falando de uma conta que apresentava caráter retificador, ou seja, negativo, retirá-lo do ativo faz com que este fique maior. Essa alteração tenderia a desequilibrar os pratos da balança patrimonial. Para que isso não aconteça, o mesmo valor é lançado no passivo circulante. Ao reclassificá-la dessa maneira, você terá a chance de fazer uma análise mais adequada das fontes de recurso que a empresa utiliza. A qualidade das demonstrações também influi de forma significativa para a análise. A lei das sociedades anônimas exige um parecer de auditoria para as sociedades anônimas, o que não é exigido das empresas limitadas. Dada a ausência do parecer de auditoria, o analista externo, ao efetuar a análise de uma empresa limitada, deverá redobrar sua atenção, a fim de proceder a uma correta interpretação dos dados contidos nesses demonstrativos. Muitas vezes, eles se apresentam embelezados, ou seja, anotados de maneira a revelar uma situação da empresa mais favorável. Exemplos disso são os registros no ativo circulante de duplicatas a receber com vencimentos de longo prazo ou de obrigações vencíveis a curto prazo no exigível a longo prazo. Caso não haja um esclarecimento satisfatório, o analista deve reclassificar esses dados contra a empresa, isto é, os direitos passam para o ativo realizado a longo prazo e as obrigações passam para o passivo circulante. Cabe lembrar que a análise da situação financeira de qualquer entidade se dá por meio da comparação entre os valores do ativo circulante e do passivo circulante. Em termos de ajustes, destaca-se também o grupo de resultados de exercícios futuros. O analista deverá verificar se realmente se trata de adiantamento de clientes para futura entrega de produtos ou serviços com cláusula de não reembolso. A partir dessa análise, duas são as possibilidades. Se tiver sido classificado inadequadamente, esse valor representa uma obrigação e reclassificado para o passivo circulante ou para o passivo exigível a longo prazo, respeitando o prazo de vencimento. Ou se estiver corretamente registrado, deverá ser eliminado e reclassificado no patrimônio líquido para se tornar no futuro um lucro líquido. Além dos ajustes mencionados, outros poderão ser feitos nas demonstrações financeiras, por exemplo, aqueles que envolvem despesa do exercício seguinte, estoques inventáveis, duplicatas incobráveis. Nessas situações, os valores classificados no ativo serão eliminados do ativo total, seja em função dos valores não realizáveis ou de realização difícil, e terão como contrapartida uma dedução do patrimônio líquido. Bom, antes de iniciar uma análise, devemos examinar detalhadamente as demonstrações financeiras. Esse trabalho é chamado de padronização e consiste em uma crítica às contas das demonstrações financeiras, bem como na transcrição delas para um modelo previamente definido. A padronização é feita pelos seguintes motivos. Simplificação. Um balanço apresentado, segundo a lei das sociedades anônimas, por exemplo, compreende cerca de 60 contas. Isso dificulta a visualização do balanço como um todo. Quando se coloca um lado a lado, três balanços com 60 valores cada um, e se calculam os percentuais de variação de um ano para o outro, bem como a composição percentual de cada balanço, chegamos a 540 números, o que complica bastante o trabalho de um analista. O modelo de balanço do quadro a ser apresentado, reduz em cerca de 20 o número de contas do balanço. Comparabilidade. Com exceção das companhias que operam em ramo onde existe um plano de contas legal obrigatório, como acontece com bancos, seguradoras, toda empresa tem seu próprio plano de contas, com maior ou menor grau de detalhes e com títulos de contas em que é difícil descobrir a origem. Como a análise se baseia em comparação, só faz sentido analisar um balanço após o seu enquadramento em um modelo que permita a comparação com outros balanços. Outra questão é a adequação aos objetivos da análise. Há pelo menos uma conta que deve ser sempre reclassificada. Duplicatas descontadas. Do ponto de vista contábil, é uma dedução de duplicatas a receber. Do ponto de vista de financiamentos, é um recurso tomado pela empresa junto aos bancos devido à insuficiência de recursos próprios. Em nada se distingue de empréstimos bancários do ponto de vista financeiro. Por isso, as duplicatas descontadas devem figurar no passivo circulante. Além disso, há contas que por sua natureza são normalmente classificadas no ativo circulante, como as duplicatas a receber e os estoques. Outra questão da padronização é a precisão nas classificações de contas. É frequentemente... Outra questão da padronização é a precisão nas classificações de contas. É frequente encontrarmos balanços e demonstrações de resultados com falhas nas classificações de contas. Como, por exemplo, certos investimentos de caráter permanente que aparecem no ativo circulante. Despesas do próprio exercício, que figuram como despesas no exercício seguinte. Gastos indevidamente lançados como ativo deferido quando deveriam fazer parte das despesas ou perdas do exercício. Empréstimos de curto prazo que aparecem no exigível a longo prazo. Tudo isso para embelezar os balanços. Uma padronização rigorosa deve corrigir isso. Se o analista conhecer os principais itens de manipulação de balanços, desconfiará dos dados citados e solicitará esclarecimentos à empresa em análise. Na dúvida, o analista deverá reclassificá-las. Ainda a descoberta de erros. Nesses casos, deve-se desconfiar da veracidade das demonstrações financeiras e suspender a análise até que se esclareçam as dúvidas. Uma padronização rigorosa deveria sempre vir antes da elaboração de um fluxo de caixa. O fluxo de caixa tem a virtude de mostrar a coerência entre os dois balanços e a demonstração do resultado. Descobrir qualquer eventual falsidade de uma dessas peças. Há ainda a intimidade do analista com as demonstrações financeiras da empresa. A padronização obriga o analista a pensar em cada conta das demonstrações financeiras e a decidir sobre sua consistência com outras contas, sobre a classificação que deve dar a ela, enquanto a transcreve para o modelo pré-definido de padronização. Ao terminar esse trabalho, o analista adquire grande familiaridade com os números da empresa e, em consequência, poderá enxergar detalhes que de outra forma não conseguiria. Para acompanhar como proceder em um modelo de padronização, considere o exemplo da empresa hipotética, a companhia Big Digital SA. A companhia Big Digital SA solicitou um empréstimo de R$ 1 milhão ao Banco Confiança. Para ganhar credibilidade, enviou, junto com o pedido de empréstimo, as demonstrações contábeis referentes aos três últimos exercícios sociais, incluindo as notas explicativas e o parecer dos auditores independentes sem ressalvas. Primeiramente, temos o balanço patrimonial da empresa para os três últimos exercícios, representado por X1, X2 e X3 com as contas do ativo. O ativo deve apresentar apenas as contas essenciais. No lado do passivo, encontra-se um subtotal representado por capitais terceiros, ou seja, o passivo circulante mais o passivo exigível a longo prazo. No patrimônio líquido, aparece o capital social, as reservas e os lucros acumulados. Para a maior simplificação, poderíamos ter somado o capital social com as reservas. A demonstração do resultado do exercício evidencia apenas valores fundamentais para a análise, já considerando a correção em reais. Assim, após essa padronização das demonstrações financeiras, é possível prosseguir com a análise dos balanços. Nesse sentido, o que um analista deve ter em mente antes de iniciar seu trabalho? Antes de iniciar o estudo sobre a empresa, o analista deve saber o objeto de estudo, sua posição, a qualidade dos demonstrativos apresentados e os ajustes necessários para adequados à análise. Considere o exemplo anterior da empresa fictícia companhia Big Digital. Em termos de objetivo dessa análise, é diagnosticar se a empresa companhia Big Digital tem a capacidade de honrar o empréstimo solicitado. Em relação à posição do analista, a análise é externa, uma vez que se você é um analista do Banco Confiança e está interessado nos negócios da empresa analisada... Eita! Passei direto! Em relação à qualidade, segundo as fontes disponíveis, a qualidade das demonstrações, a princípio, apresenta-se boa, pois as demonstrações foram examinadas por auditores independentes, conforme parecer de auditoria externa sem ressalvas. Em relação aos ajustes, esse será efetuado nas contas duplicadas descontadas. Vocês devem retirá-lo do ativo circulante e colocá-lo no passivo circulante, pois, como visto anteriormente, é uma fonte de recursos. Passemos então para as etapas da metodologia da análise econômico-financeira. Depois das demonstrações contábeis, o analista irá prepará-las para a análise. Nesse momento, vocês já sabem qual a sua posição, se é analista interno ou externo, e o objetivo da análise, para quem e por quê. Esse trabalho pode ser dividido em cinco etapas. A primeira etapa é transportar os dados das demonstrações financeiras para o modelo previamente definido, onde são feitos os ajustes necessários. O modelo previamente definido é aquele que a instituição que procede à análise define. É o modelo de padronização analisado anteriormente. Na segunda etapa, as demonstrações encontram-se preparadas para receber as técnicas de análise. Essas técnicas transformam os dados em medidas relativas. Vocês irão vê-las nas próximas aulas. Na terceira etapa, após aplicadas as técnicas, o analista deve comparar os índices extraídos com os de empresas concorrentes do mesmo porte e com os de média do setor. Esses índices padrão são encontrados em revistas especializadas. Na quarta etapa, após efetuar, portanto, a primeira, a segunda e a terceira, o analista pondera os diversos dados e informações, a fim de chegar a um diagnóstico ou conclusões. Por último, na quinta etapa, o analista toma a decisão elaborando o relatório de análise, ou seja, o seu produto final. O relatório de análise é um meio de comunicação pelo qual o analista de balanço divulga o resultado do seu trabalho. Deve ser elaborado de forma clara e sucinta, de acordo com o objetivo de análise e a quem ele se dirige. Deve incluir uma introdução, na qual o analista deverá explicar o objetivo da análise e para quem ela está sendo feita. Em seguida, deve haver uma visão preliminar sobre os pontos fortes e fracos dos aspectos observados quando da aplicação das técnicas de análise. Posteriormente, serão enfocados com maior profundidade os aspectos levantados na etapa anterior. Para a realização do seu trabalho em relação aos dados da empresa, o analista, então, deverá priorizar as tendências. Mostrar a real situação corrente, enfatizar os aspectos fortes, não omitir os pontos fracos e utilizar gráficos sempre que possível e adotar uma linguagem clara e concisa. A figura 2 apresenta um gráfico sobre os lucros obtidos para uma empresa. Os gráficos são sempre apreciados em relatórios de análise, devido ao caráter fortemente ilustrativo das informações. Nós vimos na aula de hoje uma metodologia específica de análise das demonstrações financeiras, necessária para que seja feita uma avaliação sobre a empresa para a tomada de decisão. É importante que se tenha em mente que cada instituição tem seu modelo de análise de demonstrativos pré-definido. Esses modelos são diretamente influenciados pelos interesses que desencadearam o início da análise. Vamos fixar alguns conceitos apresentados, então, nessa aula. A análise das demonstrações contábeis é utilizada por instituições para avaliar a eficiência de suas atividades. Pode ser realizada pela própria empresa em uma análise interna ou por outras instituições que tenham interesses em participar pela análise externa. Em ambos os casos, a análise influencia diretamente a tomada de decisões administrativas. Para a execução de uma análise, as demonstrações contábeis mais utilizadas são o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício, em geral referente aos três últimos exercícios. E vimos também que há cinco etapas envolvidas na execução de uma análise. A primeira delas é a transposição dos dados das demonstrações para um modelo de análise utilizado pela entidade que está fazendo. Em seguida, aplicam-se técnicas de análise que fornecerão indicadores do andamento dos negócios da empresa analisada, avaliam-se as informações para gerar um diagnóstico da situação da empresa e decide-se que atitudes tomar. As informações obtidas em uma análise de demonstrativos são divulgadas em um relatório de análise cujo formato é previamente definido. E com isso, encerramos os assuntos da nossa segunda aula. Espero que vocês tenham gostado e tenham absorvido um pouco do que vimos hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual e participar dos fóruns. Na próxima aula, enfocaremos uma técnica de análise denominada análise vertical. Bons estudos e até a próxima!